Se inscreva no canal Valdelício Garcia Alô Tuzinho, alô Fernando Alô Tietêco Alô Jackson Escorte São Doutor Sérgio Medeiro do Cartório Ator do Infraéreo Ele para mais não deu Torre me faço eu Ele para mais não deu Torre me faço eu Ele para mais não deu Torre me faço eu Ele para mais não deu Amor, amor, eu quero ser Bem cristalino pra você O vento em coma no meu pensamento é um alendizor E vou ver a língua tem um alendizor Amor, amor, eu quero ser Bem cristalino pra você O vento em coma no meu pensamento é um alendizor E vou ver a língua tem um alendizor Que tem um alendizor É o sonho lindo que acontece É o sonho lindo que acontece É o sonho lindo que acontece Torre me passou Amor, amor, eu quero ser Bem cristalino pra você O vento em coma no meu pensamento é um alendizor O vento em coma no meu pensamento é um alendizor Que tem um alendizor É o sonho lindo que acontece Torre me passou É o sonho lindo que acontece Torre me passou Torre me passou Amor, 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 eu quero ser Amor, amor, eu quero ser Bem cristalino pra você O vento em coma no meu pensamento é um alendizor É um sonho lindo que acontecerTER ao neto na terra Com certeza não é nada mal Sou te vóeta do amor do teu lar e quero uma bonita Por amor, 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 amor É um sonho lindo que acontecerTER ao neto na terra Com certeza não é nada mal Sou te vóeta do amor do teu lar e quero uma bonita Amor, 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 amor Essa menina que vem chegando Ao teu sorriso Ela só quer Curtir o amor Dizem que ela é mesmo assim Morando em casa Em seu marco Parece linda Já fazem lá no bairro Não querem saber Se vão com ela Porque ela é linda Se ela é linda Ela tem coisa Se ela tem coisa Bicho vai pegar 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 Essa menina que vem chegando Com o teu sorriso Ela só quer Curtir o amor Dizem que ela é mesmo assim Bicho vai pegar Bicho vai pegar Bicho vai pegar Bicho vai pegar Ela só quer Bicho vai pegar Bicho vai pegar Dizem que ela é mesmo assim Orando e passa, deixa um laje, parece um litro Por a bandeira do bairro, não querem saber Se vão por ela, porque ela é linda Se ela é linda, ela tem goza Se ela tem goza, o bicho vai pegar O bicho vai pegar O bicho vai pegar Será que você muda, não quer, não vou aprender A missão de alegria, na cadeira da vencer Coração 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 Casamento é uma coisa que não chama a atenção Parece maravilhoso, também tem comunicação Você deixa seus amigos e os barra nem pensado Se fala isso aí de cada moleque começa a brigar Passamento não, deixa eu me ver sossegado Eu quero pousar a vida, sempre eu tenho mão puxada Passamento não, deixa eu me ver sossegado Eu quero pousar a vida, sempre eu tenho mão puxada Passamento é uma coisa que não chama a atenção Parece maravilhoso, também tem capacação Você deixa seus amigos e os barra nem pensado Se fala isso aí de cada moleque começa a brigar Passamento não, deixa eu me ver sossegado Eu quero pousar a vida, sempre eu tenho mão puxada Passamento não, deixa eu me ver sossegado Eu quero pousar a vida, sempre eu tenho mão puxada Eu quero pousar a vida, sempre eu tenho mão puxada Acho que ninguém ouviu Vou mostrar nosso swing Pra todo esse meu Brasil A levada é segura Vai melhor ainda mais Vou chamar os bons sons Pra mostrar como é que falo Vai pra entrar nesse swing Tem que ter muito moleque Misturamos carimbó Uma pegada sertaneja Sem barulho de brilho O que eu vou fazer agora O que eu vou fazer agora O que eu vou fazer agora Acho que ninguém ouviu Vou mostrar nosso swing Pra todo esse meu Brasil A levada é segura Vai melhor ainda mais Vai melhor ainda mais Vai melhor ainda mais Vou chamar os bons sons Pra mostrar como é que falo Vai pra entrar nesse swing Tem que ter muito moleque Tem que ter muito moleque Misturamos carimbó A pegada sertaneja A pegada é uma mistura A pegada é uma mistura A pegada é uma mistura Misturamos carimbó Misturamos carimbó A pegada é uma mistura Dessuta Valor A pegada é uma mistura A voz sofreu, sinto dessa menina Nós fizemos uma mistura Fez a tudo que virou Misturamos com a visão Com a erigabada O povo todo dançou E com o swing que gostou Quem ainda não quer sair Essa misturada nada A alegria da moçada É pra acabar com o pequeno Goiás É pra ouvir todo o queijo de minas É pra beber toda a cidade vazio A voz sofreu, sinto dessa menina É pra acabar com o pequeno Goiás É pra ouvir todo o queijo de minas É pra beber toda a cidade vazio A voz sofreu, sinto dessa menina É pra beber desacordante A voz sofreu, sinto dessa menina É praaguá, sinto dessa menina É pra cá você É um dia só com o coração Que ama a divindade A divindade não me mata Me mata logo, não deixa sem saudade Me mata logo, não deixa sem saudade É um dia só com o coração Que ama a divindade A divindade não me mata Me mata logo, não deixa sem saudade Me mata logo, não deixa sem saudade Eu tô sofrendo tanto Sem você do meu lado O coração não vem Tá tão acelerado Eu tô sofrendo de paixão Não vou sempre ter sessão E eu prefiro um boete De ver na solidão É um dia só com o coração Que ama a divindade A divindade não me mata Me mata logo, não deixa sem saudade Me mata logo, não deixa sem saudade É um dia só com o coração Que ama a divindade não me mata Me mata logo, não deixa sem saudade Me mata logo, não deixa sem saudade É um dia só com o coração Que ama a divindade Não dá medo nem nada Me mata logo, não deixa sem saudade 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 E eu prefiro um boete Me mata logo, não deixa sem saudade Me mata logo, não deixa sem saudade Me mata logo, não deixa sem saudade Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Melícia, melícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada, a galera começou a dançar E mandou a menina da linda, não foi coragem pra você abalar Sábado na balada, a galera começou a dançar E mandou a menina da linda, não foi coragem pra você abalar Música, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Melícia, melícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Música, nossa, assim você me mata